Olha, ontem o ministro Marcelo Sampaio, ele esteve em Jatai, o novo ministro da infraestrutura, ele veio acompanhado do deputado federal, Major Vitor Hugo, que é por Goiás, e também com o prefeito municipal Humberto Machado, visitando algumas obras que existem em Jatai e que vão trazer aí um desenvolvimento para toda a região. Inclusive, aqui, a construção do aeroporto regional. O que que Jatai pode esperar e contar com três pontos importantes? A obra aqui na ponte do Rio Claro. Vamos primeiro falar dessa obra aqui. Essa ponte que estava aguardada aí já há mais de 10 anos, esperando a conclusão da ponte. A gente, no início do governo, me lembro que o ministro Tarciso veio aqui com o deputado Major Vitor Hugo, onde a gente verificou aí um esqueleto abandonado. Então, a gente fez em 2019 já, tomando as primeiras providências. A obra ganhou ritmo em 2021. Nós vamos entregar, então, essa ponte operacional até o final deste ano. Nossa expectativa é que já o primeiro alça aqui do lado esquerdo fique operacional já, agora no final de maio, iniciozinho de junho. Então, já vai ter trânsito aqui, início de junho. Podemos dizer isso? Início de junho, a nossa expectativa é... Fechando a questão do aço, né? A gente teve a pandemia que trouxe uma quantidade com relação a algumas cadeias produtivas. Uma delas foi o aço. A gente quer fechar o aço aqui. Vamos ter uma reunião agora de trabalho, agora no final da visita, para garantir, então, que esse aço possa vir para cá e a gente tenha trânsito operacional funcionando aqui no início de junho. Em relação ao aeroporto, é uma outra demanda de Jatai, uma preocupação? Haverá participação do governo federal? Haverá ali esse apoio? Haverá apoio. São 46 milhões de reais que o governo federal vai colocar aqui no aeroporto de Jatai. E eu pretendo, na próxima vez, descer em Jatai, no aeroporto de Jatai. A nossa expectativa é essa. Tem tempo, assim, para pelo menos a gente dizer para a população? Um ano e meio de obra. Uma obra importante, estratégica. Uma parceria com a prefeitura. O prefeito está imbuído para a obra começar em 60 dias. E nós não vamos deixar que falte recurso para que essa obra possa sair do papel. Só que a gente não quer você só daqui a um ano e meio, né? Porque aqui vai ter essa chegada aqui. E em relação ao 158? O BR 158 é uma rodovia importante, especialmente para o agronegócio. A gente está largando a plataforma em 5 metros, isso dando mais conforto para quem trafega aqui, dando mais eficiência e segurança para quem trafega nessa região. Então, o BR 158 tem investimento de R$ 60 milhões pelo governo federal, juntamente com a bancada e o nosso deputado Major Vitor Hugo, e a bancada dos deputados ali do Goiás, tem sido muito parceiro, porque a gente garanta o recurso para que essa obra possa concluir. A ideia é que no início da cidade, dia 31 de maio, nós possamos estar já com mais de 23 quilômetros totalmente restaurado, com CBQ, com revestimento, micro revestimento aplicado. Agora, já que você falou em relação a agro, e a gente acompanha tanto o trabalho do governo federal quanto o agro, tem a 364 aqui que poderia, ali é uma solicitação de duplicação até Rondonópolis. Então, poderia entrar isso aí num projeto, numa discussão? Exatamente. Aqui é um entroncamento importante, né? A BR 158, a BR 060 e a BR 364. A BR 364, a região Rondonópolis, é uma saída do agro importante nessa região. A gente tem trabalhado com o modelo de concessão, nós vamos colocar a BR 060, a 452 e a BR 364 no modelo de concessão. Então, a gente tem buscado garantir aí o maior número possível de quilômetros duplicados. Hoje, a gente tem trechos com terceira faixa daqui para Rondonópolis, são mais de 200 quilômetros, 132 quilômetros que vão ser colocados em terceira faixa. E a expectativa é que a outorga que for aferida no dia do leilão, ela vá para uma conta vinculada à concessão e a gente comece a duplicar o trecho aqui de Jataí em direção a Rondonópolis. Perfeito. E em relação aí, qual que é a satisfação de estar recebendo essa visita e esses compromissos? A satisfação é a maior possível, né? Essa região aqui é muito produtiva em todas as áreas, principalmente no agronegócio, né? E infraestrutura de transporte é essencial para essa região. E, graças a Deus, nós estamos recebendo a visita aqui do nosso ministro, né, Marcelo, né? E um homem super preparado, graças a Deus também, o nosso presidente soube escolher um homem à altura, né, de Tarcísio de Freitas. Conhece tudo, 15 anos de ministério, chegou lá, formou engenharia aos 22 anos e está aqui já... Parece que ainda não somou tudo isso? É, fazendo todo o percurso que Tarcísio fez, assim que assumiu o ministério. Veio a Jatai, veio ao sudoeste goiano, uma das maiores regiões produtoras desse estado, é conhecer o estágio que está em infraestrutura e tocar isso para frente. E a gente só tem que agradecer ao ministro Marcelo por estar em Jatai, nos prestigiando com a sua visita. Aeroporto, anel rodoviário, a sobe de Jatai para a Caiapônia, né? E tantas outras coisas aí que ele tem nos proporcionado. Certamente mais ainda fazer as reivindicações, né? Claro, são vários deputados federais da base do governo federal que ajudam Jatai, né? E dentre eles está aqui Vitor Hugo, que tem esforçado muito, né, para que essas obras sejam concluídas a tempo aí de servir, principalmente para as próximas safras agrícolas, né, que nós precisamos tanto. Deputado, é um trabalho aqui que você já conhece de perto, essa obra aqui do Rio Claro. A gente já conversou com isso ainda, quando com o ministro Tarcísio em Brasília, com você aqui, agora vendo o ministro Marcelo Sampaio aqui presente e com essa expectativa de que dentro de 60 dias aí, nós possamos ter caminhões passando por aqui. Ó, Fabélio, eu estou muito feliz de estar aqui com o ministro Marcelo Sampaio, com o prefeito também Humberto, com todos os vereadores aqui, a sociedade de Jatai, porque essa era uma obra que em 2019 eu encontrei aqui abandonada, né? Era uma mágoa que a população de Jatai tinha efetivamente, vinda de outros governos desde 2011, com envolvimento de corrupção, ineficiência, a Delta estava envolvida aqui no início e com a eficiência, com a vontade do presidente Bolsonaro, do ministro Tarcísio, do ministro Marcelo agora, a gente consegue dar esse presente para a população que é ver isso aqui efetivamente andando. Também o nosso aeroporto, estivemos lá, semana passada foi destravado, eu lembro ainda o prefeito Vinícius me procurou, o Humberto também me ligou para que eu fosse até a SAC, para que eu fosse até o Ministério da Infraestrutura e Jatai, a região sudeste foi presenteada mais uma vez, não só com a presença do ministro, mas pelo anúncio de que essas obras também vão ser retomadas agora, vai ser licitado, vai ter um investimento grande aqui do governo federal. Então, estou muito feliz, parabenizar o governo federal, parabenizar a todos aqui por esse trabalho conjunto que vai arredondar em melhorias para a população jatainense.